É primeiro, a gente precisa entender que tudo que Deus fez, Ele fez bem feito. Isso aqui é o selo indelével de Deus. Ele viu que era bom e muito bom. Portanto, eu queria dizer assim, de uma forma muito direta, concisa e objetiva. Você nasceu para dar certo. Não acredite nos círculos de negativismo, de pessimismo, de derrotismo. Não acredite nos círculos que negam o teu valor, a tua dignidade ontológica, a tua grandeza. Eu gostaria que você não se esquecesse que há uma centelha divina dentro de você. Há uma vida divina dentro de você. Há uma força eterna, uma força celestial dentro de você. E essa força, ela te capacita diuturnamente, ela te potencializa todos os dias. E te diz uma coisa, o poder que há em você é muito maior do que os problemas que existem diante de você. A capacidade que há em ti é muito maior que as dificuldades que há diante de ti. Portanto, não desista. Quero até, num trocadilho popular, dizer Diante de Jesus, de joelhos, mas diante dos problemas, em pé. Não inverta a ordem dos fatores. Aqui, a inversão da ordem dos fatores altera o produto. Diante de Jesus, de joelhos, mas diante dos problemas, em pé. Tenha certeza, quem tem fé, alcança o que quer. E quem tem fé, permanece em pé. A tribulação passará. Tudo passa. Só Deus não passa. Só o amor não passa. A paciência tudo alcança. Tudo passará e a vitória chegará. Os que semeiam entre lágrimas, colherão com alegria. Porque Deus quer, Deus pode e Deus faz. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida.